O Fogão Ficou Aceso Foi sofrida, três dias na estrada, não é brincadeira A cidade era um gigante e me assustaria pela vida inteira No trabalho eu ganho pouco, só passo sufoco, sempre imaginar Devia ter acreditado no pasto azarado que ouvi cantar E não é que aquela malvada, de certa forma aceitou Essa saudade danada no meu peito, desmorada nunca mais me abandonou E não é que aquela malvada, de certa forma aceitou Essa saudade danada no meu peito, desmorada nunca mais me abandonou A viagem foi sofrida, três dias na estrada, não é brincadeira A cidade era um gigante e me assustaria pela vida inteira No trabalho eu ganho pouco, só passo sufoco, sempre imaginar Devia ter acreditado no pasto azarado que ouvi cantar E não é que aquela malvada, de certa forma aceitou Essa saudade danada no meu peito, desmorada nunca mais me abandonou E não é que aquela malvada, de certa forma aceitou Essa saudade danada no meu peito, desmorada nunca mais me abandonou Essa saudade danada no meu peito, desmorada nunca mais me abandonou